E aí galera, sejam bem-vindos, vamos conferir as principais lives para este fim de semana. Vamos conferir as lives do dia 21 a 23 de maio, se faltou alguma live já comenta aí, escreva aí nos comentários e também comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Escreva nos comentários, sem mais enrolações, confira na sexta-feira dia 21. No dia 21 você vai curtir uma super live com Chitãozinho e Chororó que dará início. Às 20 horas rola no YouTube e você não vai perder. E ainda, uma super live batom de cereja para você curtir a live com Israel e Rodolfo. Dará início às 19 horas e 30 também nesta sexta-feira. E ainda, uma super live com Leo Estaca Zero para você curtir também. Vai rolar no YouTube às 20 horas também, na sexta-feira. E ainda, é de 1 e Oliveira para você curtir também. Sexta ou então, vamos curtir o é de 1 e Oliveira às 20 horas também para você no YouTube. Também na sexta-feira dia 21 você vai curtir uma super live com Tiaguinho às 20 horas para você no YouTube. Já comenta aí qual é a sua melhor live. E ainda na sexta-feira, uma super live com Alexandre Leão também rola no YouTube para você curtir também no Instagram. Confira agora no sábado, dia 22. No sábado tem live, então vamos atualizar. Você vai curtir uma super live neste sábado com Júnior Viana. Júnior Viana e várias participações para você curtir. A live dará início às 19 horas no YouTube. E ainda você vai curtir César Dantas e várias participações para você no YouTube também neste sábado. Confira a próxima, já comenta aí, deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal. E ainda, uma super live neste sábado também para você curtir às 17 horas com Monique Pessoa. A live fora de época e ainda, uma super live com Devinho Novaes também rola no YouTube às 17 horas neste sábado dia 22. Devinho Novaes para você curtir. E ainda, uma super live Farra dos Brabo. Você não vai perder com Bruno e Barreto. E várias participações também rolam no YouTube. Confira a próxima. Ainda no sábado, uma super live com Marlos Viana. E Tata Santana para você também vai rolar no YouTube e Facebook. E ainda, uma super live também neste sábado dia 21 com Lagosta Broseada. A super live que rola também para você curtir no YouTube. Já comenta aí qual é a sua melhor live. Confira também ainda neste sábado, uma super live com Elba Ramalho, Preta Gil e também Sandra de Sá. Uma super live com tudo nas estações para você curtir neste sábado. Confira a próxima live. Já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado e também para este fim de semana. E ainda, você vai curtir também uma super live com Katia Silene. E as participações também da banda Cuscui com Ovo. Você não vai perder as 20 horas no YouTube e ainda a super live com Rick Henning. As 16 horas também rola no YouTube neste sábado dia 22 de maio. E ainda, para você curtir no sábado Forró das Antigas, uma super live com várias atrações. Você não vai perder ainda neste sábado. Comenta aí qual é a sua melhor live. Vamos conferir agora, a partir de agora, as lives do domingo. Dia 23, tem live então. Vamos atualizar Flávio Leandro para você curtir. Também no YouTube, às 19 horas, a live com Flávio Leandro. E ainda, neste domingo, você vai curtir também uma super live com o Baú das Meninas. Às 18 horas também vai rolar no YouTube. E ainda neste domingo, para você curtir uma super live com Vanessa da Mata. E também Negra Li, também Fernanda, abriu para você. Vai rolar no YouTube e você não vai perder. Lembrando a todos que eu vou deixar o link na descrição, nas lives diárias. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Já se inscreva-se e deixe seu like. Essas são as lives do final de semana. Do dia 21 de maio a 23 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí. Escreva nos comentários. E também, se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e passar lá no Instagram. Junho Divulgações Oficial, junho.21 Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.